Olá, notícia muito boa após o primeiro turno das eleições. O dólar comercial fechou essa segunda-feira, 8 de outubro, em queda de 2,35%, cotado a R$ 3,76 na venda. Após o resultado do primeiro turno das eleições, isso agradou muito o mercado. É a segunda baixa seguida da moeda e o menor valor de fechamento desde agosto desse ano. O Ibovespa, principal índice da bolsa, fechou em alta de 4,57%, a 86 mil pontos, bem lá em cima, após duas quedas seguidas. A maior alta percentual diária desde 17 de março de 2016, há mais de dois anos, e é o maior nível de fechamento desde maio de também 2016. Mesmo cedo, a moeda norte-americana chegou a encostar em R$ 3,70, estava mais baixo ainda, e o Ibovespa saltou a mais de 6%. Mesmo depois de perder parte do fôlego, nessa sexta-feira passada, o dólar fechou em queda, menos 1%, cotado a R$ 3,85. Muita gente já estava feliz no mercado com a queda do dólar, e o acumulado da desvalorização da moeda americana já é de quase 5% na semana. A bolsa caiu um pouco na sexta-feira, mas subiu e subiu muito essa semana. O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive em vários sites oficial, o turismo ainda não está legal para viajar. Mas o mercado está torcendo e torcendo muito, não só o mercado, como todos os brasileiros, que essa renovação na Câmara, essa renovação no Senado, e quem quer que seja o nosso presidente, se Bolsonaro ou se Haddad, que sigam bem o mercado, que dê aquela olhada, porque o mercado já sinalizou que quer renovação, que a renovação que veio foi muito bom, tomara que essas pessoas que estão assumindo cargos de deputado federal, de senador, pela primeira vez principalmente, olhem e olhem de verdade para o Brasil, as corujas velhas estão ficando para o passado, quem sabe a gente não vai respirar um novo Brasil e um Brasil novo. Se Bolsonaro ganhar, que bom, se Haddad ganhar, que bom, que venha algo bom para o país. bloco social, até o próximo vídeo, tchau, tchau.